Tem presente pra ele e eu quero o presente dele também. Trouxe meu presente inútil. Trouxe, Renato. Mas não é uma novidade grande, né? O que que é? É pra abrir? É pra abrir, pode abrir aí. Não vai botar GG não, né? A maioria dos caras me dão ensaio. Aí o cara, Renata, não tomei um GG. Eu digo, porra, só não, porra. Tem que ser PP, né, Isão? Não, não, não. Porra, você acha que é médio, hein? Acho que é médio. Depois dá uma olhada com a coisa e a gente troca o tamanho, né? Você não sabe, né, Helena? Inclusive, esse... Eu acho que é só G, mas G não. Agora, é importante. Nunca recebi tantos assim, a cueca, porra, toda. O que é Starter Pack? É. Inclusive, esse tecido chama modal. Isso é uma coisa que copia um produto que é 10 vezes mais caro e que é usado há milênios, né? Que é a Land Merino, não é isso? Aí você já... É um produto... É isso. Esse modal, esse produto que é feito esse negócio aqui... Land Merino? Ele copia as fibras. Esse modal é uma viscose com tratamento químico que imita as propriedades de um negócio que custa 10 vezes mais caro, que é a Land Merino, que existe há milhares de anos. A nobreza, porra, em Roma, eu utilizava isso pra não ficar fedendo, né? Sério? É. Você não vai lá em Land Merino? O problema é que uma camiseta de Land Merino é 500 reais, né? 600 conto, uma porra... Esse negócio aqui você consegue, por menos na metade do preço, ter o mesmo efeito, não é isso? Exato, exato. Só que tem que ter os mesmos cuidados na hora de lavar e negócio que Land Merino. Você meter no secador, se você for comprar Insider, olha a etiqueta ali, se você quiser que ela dure anos, tem que fazer o que tá escrito ali, não é isso? Exato. E o Renato, e o presente inútil que você me trouxe, o que vai ser? Não, ele não é o presente inútil que eu lhe trouxe, ele não é... Vai ter uma história. Não, não é exclusivo, ele já foi trazido aqui outras vezes e já teve a história e tudo mais, não é isso? O que que é? Que é a nossa querida Constituição cidadã. O Estado Social é satânico. Os primeiros Estados Sociais foram no México, que resultou em um milhão de mortes de católicos, Viva Cristo Rei, né, quem quiser, procure o filme dos cristeiros lá, que descreve precisamente, e a segunda experiência da Constituição Social foi na República de Weimar, que a maioria da classe média teve experiências prostituindo filhos e netos pra comer e resultou no bigodismo, não é isso? E esse foi o ápice disso aí, porque o objetivo da Constituição Social é combater o comunismo e o comunismo, quando é que caiu o muro de Berlim? O comunismo o quê? Quando é que caiu o muro de Berlim? Quando é que acabou a ameaça comunista? 1989. E nossa Constituição foi de? De quando? 88. Ela foi o ápice de uma coisa que se tornaria obsoleta meses depois. E a consequência foi essa. Aqui uma moeda da época, né? Foi o fim da Guerra Fria, né? Da chamada Guerra Fria. E a consequência foi essa. Você lembra dessa moeda com brasão da República de aço? Pois é. Olha aqui. Em conversão atual, quantas moedas dessas seriam real? É, não sei. O RV era 2.750 cruzeiros reais, né, isso? É. Só que isso não é um cruzeiro real. Isso é um cruzeiro, né? Isso que é mil vezes menos, não é isso? Caramba. O quê? É mesmo. Não cortou zero? É. O real, de seis anos depois disso, foi inflação de... Hoje em dia, vocês têm reais no bolso. De quantos por cento foi a inflação? O pessoal não lembrava daquela, da hiperinflação, né? Se um negócio desse é 275 mil, 275 mil moedas dessa comprariam um real, não é isso? Pois é, esse é o resultado da Constituição Social, da Constituição que serve ao diabo, não é isso? Se você pegar o primeiro livro da Bíblia, tem lá vários mandamentos, né? Inclusive, qual é o anátema? Qual a consequência da nossa desobediência da queda do Éden? Para a mulher, o seu desejo será para o prazer do seu marido, que a governará, não é isso? E o homem é viver do suor do teu trabalho para o resto da vida. E o cara que quer viver do suor do trabalho do outro, a gente chamava antigamente de ladrão e vagabundo. Agora você chama de socialista, não é isso? Pois é. Agora, essa Constituição é de quem quer viver do suor do trabalho de outro, não é isso? É. Não é? Ela não diz que as pessoas têm direito ao suor do trabalho do outro? Em que parte? Em todas que têm direitos sociais. Em todas que alguém tem direito de receber saúde, educação, moradia, sem ter trabalhado e pago por isso, não é isso? E agora está essa discussão aí do Uber, você viu aí que querem transformar em CLT? Acho muito bom, eu sou a favor. Imediatamente, em menos de seis meses, a maioria das pessoas vão aprender a utilizar soluções como o Arcade City, que vão pagar e receber em Bitcoin nas nuvens, sem intermediários, ou sem sede no Brasil. Você acha que alguém não vai meter uma sede no Paraguai, no Uruguai e oferecer o mesmo serviço? Com certeza. Recebendo em Bitcoin? Com certeza. Pois é, e vai pagar em SS, FG, até vai pagar porra nenhuma, não é isso ou não? Explica para nós o lance de Bitcoins aí. Todo, geralmente, o abuso do poder o destrói, não é isso? A emissão da moeda destrói o valor da moeda, as pessoas não querem tocar mais nessa desgraça, não é isso? Toda vez que você ser abusado do seu papel de pai, do seu papel de marido, você vai deixar de ser considerado pai e marido. Exato. Quando você chega para a sua mulher e diz assim, olha, me respeite que eu sou o seu marido, é que você está perdendo o poder, você já não está sendo reconhecido mais, não é isso ou não? Exato. Hein? Aqui eu tenho que fazer isso com o pessoal que trabalha aqui comigo toda hora. Eu sou seu chefe, porra, não sou seu empregado. É! Tem que ficar lembrando o pessoal, hein? Mas aí, e aí, o Bitcoin surge como e por quê, cara? É para fugir do governo mesmo, do controle do governo? Eu lhe trouxe um outro livro, esse presente é útil, não é inútil não. Eu trouxe o presente inútil e eu trouxe um presente útil. Você já ouviu falar, alguém que chama Bolsonaro de Cadela do PT? Já. Você já viu isso escrito num livro em 2020? Aqui, ó. Foi esse livro? Esse livro foi, como é que chama? Cadela do PT em 2020 é um negócio que já estava antes do seu tempo. Na maioria das pessoas aceitarem, não é isso ou não? É, eu vi você falando isso, é. Já estava impresso aí há 3, 4 anos atrás, não é isso? O Jones veio aqui e falou que ele é neoliberal, o Lula. É, na verdade, tem inclusive um canal L de Liberdade, que inclusive tem esse livro de graça. Quem quiser ler, ouvir lá no YouTube, tem L de Liberdade, tem um livro de graça. Inclusive tem um episódio explicando que quem utiliza essa expressão neoliberal já determina, já revela a sua ignorância no conceito que está usando. Por quê? Porque isso foi uma escola específica de economia que não existe mais há 40 anos. Você está chamando o cara de uma coisa que não existe, não é isso? É, exatamente. Geralmente quando o cara diz neoliberal é porque ele é um comunista totalitário e está servindo alguém que não é, não é isso? Então, mas vamos conceituar. Tudo que eu não gosto é Hitler, não tem aquela conversa? Tudo que eu não gosto é Hitler, tudo que eu não gosto é neoliberal, não é? Mas Renato, vamos contextualizar o que é liberal e o que é neoliberal na vida pessoal. Inclusive na Europa, nos Estados Unidos, o liberal tem os sentidos opostos. Nos Estados Unidos, liberal é o esquerdista. E na tradição continental é o oposto. Liberal é o cara que se opõe ao estatismo, não é isso? O cara que é o defensor da liberdade. Na verdade, os defensores da liberdade é que são os verdadeiros progressistas. E os defensores do comunismo, das coisas que não prestam demais estados, são os regressistas. Mas como eles servem ao pai deles, que é o pai da mentira, eles vão sistematicamente dizer o oposto que eles são, não é isso? É, exatamente. Então vamos lá. O que é para o pessoal, então, liberal e neoliberal? Como surge isso daí? É isso, para o americano, liberal é esquerda. Não, mas aqui. E na nossa tradição, o liberal é o cara que quer ir nos Estados, não é? Os pais fundadores seriam liberais, mas para eles, nos Estados Unidos, o liberal é o esquerdista. E o neoliberal? Existe uma escola na Alemanha de eficientismo durante a década de 60, que acabou na década de 70. Não existe mais ninguém que seja neoliberal, que acreditava que seria possível, através de mecanismos de Estado e tal, um dirigismo estatal. Mas isso não existe mais, essa escola não existe mais, nem academicamente, nem na prática. Ninguém propõe isso. Se você quiser detalhadamente ver os autores, o cara que criou o conceito, o cara que abandonou o conceito, tem lá no canal ele de liberdade. E o Bitcoin? Onde entra nisso, aquilo que a gente estava falando? É, o Bitcoin é a coisa mais conservadora que já surgiu nesse planeta desde Jesus Cristo. Conservadora? Isso. Por quê? Você não perguntou porque era 38? Era 38 porque... Ah, o 38ão. Isso, porque o 38 é o objeto mais masculino e conservador da nossa rotina. Quando eu fui candidato para ajudar Bolsonaro em 2018, tinha um médico radiologista, Márcio, Márcio, que ele chegou assim, Márcio disse assim, me diga uma coisa, como é que você é chamado na polícia? Se a gente botar no seu material de campanha Renato Amoedo, os caras vão dizer vagabundo, viado, não é isso? Você por causa do seu parente lá e tal, ninguém vai querer votar nesse cara. O outro Amoedo. É isso, você precisa botar um nome que dê mais a ideia do negócio, não é isso ou não? É. Aí colocou três... Desarmamentista, porra, esse nome não te revela, o cara vai achar que você é uma coisa que você não é, não é isso ou não? Tem até um filme interessante do... Qual é o nome daquele cara que fez a creche do papai? Eddie Murphy? Você já assistiu o Distinto Cavaleiro? Não, não, como que é? O Distinto Cavaleiro, o cara, o homônimo dele morre em uma situação humilhante, acho que o Taraveco, o negócio é um travesti. Aí o cara compra o material de campanha do homônimo e faz a campanha com a foto do cara e ganha. É isso, o Márcio chegou assim, mas você não pode fazer campanha com o nome que não é você, que não revela o que você está defendendo. Aí ele, como é que você chama na polícia? Eu digo, as pessoas me conhecem como Renato Três Oitão. Porque eu tinha um Noito Três Oito, tinha aquele revólver do Coringa. Eu achava revólver, achava não, eu ainda acredito que revólver precisa de 10, 20 menos treino, uma coisa mais segura, de operação mais fácil do que a pistola, né? E aí os caras me meteram na campanha Renato Três Oitão e foi embora, eu fiquei conhecido mais ainda. Eu já era conhecido na delegacia com a PM como Três Oitão, aí na hora que botou o material de campanha, fodeu, né? Por quê? Não pode, né? Os caras pegaram no teu pé ou não? Não, mas aí a galera começou, acabou isso na rua e tal. Tem um cara lá em Valença, um lugar que eu trabalhei, que chegou em casa e tinha um cara comendo a mulher dele, ele ficou em choque. Ele ficou uns dois meses falando, ei, 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 o que é isso, o que é isso, o que é isso, o cara ficou umas duas semanas lá falando, ei, ei, ficou na rua, mendigo. Os caras botaram o cara candidato a vereador, o cara ganhou, velho. É mesmo? Pra ajudar o cara, coitado do ei e tal. Vamos ajudar o corno. Mas e o Bitcoin, Renato? Por que você falou que é conservador? É, na verdade quem disse isso primeiro foi um cara chamado Missé Apopesco, tem um texto, o Bitcoin e os pobres, se você quiser olhar na internet, tem inclusive ditado traduzido em português. Esse livro, o Bitcoin e os pobres, você lê em menos de cinco minutos e ele explica como o Bitcoin, ele não dificulta, mas inviabiliza qualquer tentativa de socialismo. E de controle do Estado. É, controle do Estado pode haver, enquanto ainda existe riqueza residual dos otários que querem dar dinheiro espontaneamente. Pessoal que gosta de se pagar pra ser só domizado, né? Pessoal que tem dinheiro em ações, tem dinheiro em CDB, Tesouro Direto. Até a maioria das pessoas, eles reconhecem que a gente tá num estado de exceção, mas não entende qual é a oposição real em desinvestimento. O cara ainda continua financiando essa merda, não é isso? É. Com o Bitcoin, os produtores não precisam mais sustentar os vagabundos. Por quê? Porque você pode ter sua riqueza e suas transações em Bitcoin. Por exemplo, você não recebe SuperSats aqui, mas SuperChat, você dá 30% do dinheiro ao vagabundo. Se você passar a receber através de um QR Code, no Wallet of Satoshi, na Lightning, você não paga nada a ninguém. Inclusive o governo não tem como saber quem te doou. Você acha que vai existir Cogos, que vai existir Monark no YouTube daqui a 10 anos? Monark já foi apagada a história, inclusive o passado, não é isso? Total, total. Esses caras, um cara que doa pra Bolsonaro, não vai ser objeto de expurgo? Um cara que doa pra Cogos, como é o nome Paulinho Pavese agora que tá dizendo que, como é o nome, que Faustão matou, Faustão matou pra roubar órgão e tal. Eles vão deixar esse cara ficar dizendo isso no YouTube? Esses caras precisavam urgentemente aprender a utilizar Bitcoin, receber na Lightning, inclusive pelo dever fiduciário de não fuder o doador dele, não doxar o cara que vai ser expurgado também. E pra não ficar pagando, financiando as coisas que são inimigos dele, né? É. Eles precisavam aprender imediatamente, é isso que eu vim fazer, tentar convencer a galera a receber na Lightning, inclusive pegar um programa desse. Bota lá no nosso TR. O nosso TR nunca vai ser apagado por nenhum juiz. O que é TR? O nosso TR é uma rede social descentralizada, que é impossível, decisão judicial, tirar o conteúdo de lá. Você é anarco-capitalista? Você se considera anarco-capitalista? Eu sigo a Jesus. Jesus é muito claro, né? O Jesus era um anarco-anartista? Ele diz que os dez mandamentos podem ser sintetizados em apenas dois, não é isso? Amar Deus sobre todas as coisas, Deus é a realidade. Se o diabo é a mentira, Deus é a verdade, é a natureza das coisas. Tudo que você tá vendo aqui foi criado por Deus, não é isso? E, além disso, amar o próximo como a si mesmo. Eu considero que a premissa básica do libertarianismo, do anarco-capitalismo, é a segunda regra, é a primeira e a segunda regra que Jesus condensa os dez mandamentos. Se você ama o próximo como a si mesmo, você inicia violência contra pessoas inocentes? Claro que não. Inclusive, tem várias passagens na Bíblia que Jesus disse pra não tocar no dinheiro de Estado, não é isso? Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. E que, inclusive, é satânica qualquer regulação, ou que você se meter em contratos privados com uma parábola dos trabalhadores das vinhas. O meu dinheiro não é meu, se há alguma coisa de errado aqui, o seu olho que não é bom, não é isso que o mestre disse? É. Não posso eu fazer do que eu quiser com o meu dinheiro? Não tem isso na Bíblia? Mas Jesus não fala pra pagar imposto e... Ele fala... Ele não falou pra pagar imposto. Ele falou a César o que é de César. Então? Ele mandou procurar na boca do peixe o imposto, não é? Ele mandou procurar na boca do peixe, não é? Ele mandou não tocar no dinheiro estatal, não é isso? É. E quando fala de obedecer as autoridades, o que significa autoridade? A autoridade é quando o poder encontra a legitimidade. Uma juíza feminista de um tribunal de falsas acusações de estupro é uma autoridade moral? Não sei. Um promotor militante feminista perseguindo alguém, fazendo a falsa acusação de estupro é uma autoridade moral? Então ele não é uma autoridade, não é isso? Há situações que o vagabundo lá da favela... Como é a área controlada aqui? Quem é que controla a área aqui em São Paulo? Aqui é o... PCC, sei lá o quê. Que ele dando uma ripa na mão do talarico e do ladrão lá tem mais autoridade moral do que o juiz, não é isso? É. Ele controla lá. É isso. O cara analfabeto, ele sabe que ele é um vagabundo, que ele é um criminoso. Ele tem mais vezes... Às vezes não, né? Mas algumas vezes ele tem mais noção de direito natural do que o juiz militante que aprendeu direito com o Foucault, não é isso? Porque o lance do Estado é isso. O Estado tem primazia no uso da força, né? Você dá pro Estado esse direito. O monopólio. A natureza. Os Estados, os Estados medievais. Os Estados... Roma não dizia que existia uma nova pessoa jurídica. O estandarte de Roma é... Olha pra mim, que você fica olhando pra câmera, eu fico olhando, eu não sei pra onde eu olho. Como é que chama? O estandarte de Roma. Não era eu estou fazendo em nome de Roma. Era SPQR, não é isso? Eu estou agindo em nome do Senado, do Imperador Romano e das pessoas que têm relações diretas com ele contratuais, não é isso? Exato. O Estado medieval, ele era contratual, não é isso? É. Você podia deixar de ser vassalo ou deixar de ser sucerão, não é isso ou não? É. Eu estou agindo em nome do cara com quem eu fiz um contrato, não é isso? Você aceitou? Cadê o contrato social? Você aceitou? Não, você é obrigado a aceitar. O monopólio da violência. Eu compro uma casa e todo ano eu tenho que pagar de novo um imposto por eu ter essa casa. Pois é, do mesmo jeito. Que Jesus não veio revogar nenhuma lei. Jesus veio revogar a lei? Não. Perguntaram expressamente. Você veio revogar a lei de Moisés? O que é que ele disse? Eu vim... Ah, isso me perguntou. Aperfeiçoar a lei. Nenhum tio, nenhuma vírgula. Nenhum tio, nenhuma vírgula. É isso mesmo? Será... Você lembra dessa trecho? Nenhum tio, nenhuma vírgula será modificado dali até o fim dos tempos. Eu não vim revogar a lei. Eu vim aperfeiçoar a lei. Você prefere entregar a Deus um anel de pele do seu pênis ou se batizar? Melhorou ou não melhorou pra gente? Melhorou. Eu prefiro dar um anel de ouro desse aí do que um anel de pele do meu pênis e você? Eu também. Eu também. Mas os muçulmanos e os judeus continuam entregando a pele do pênis, não é isso? É. É melhor um contrato que você precisa ter direito a ser salvo ou chegar lá no missário e dizer que eu não sou digno que entreis em minha morada, mas uma palavra e sereis salvo. Basta se arrepender no final, bom ladrão e acabou, não é isso? É. Não melhorou pra gente ou não? Mas não é meio utópico, porque sem Estado como ficaria? Ficaria, viraria uma bagunça. A maioria das suas relações são reguladas pelo Estado? Não. Na sua casa o Estado regula como você trata a sua mulher e seus filhos? Não. E se regular você ignora, não é isso? Hoje no Brasil, é um Estado de exceção ou é um Estado de direita? A maior parte das situações, a lei é cumprida ou não? Não. A maior parte dos assassinatos, o vagabundo vai preso? A maior parte dos roubos, o vagabundo vai preso? Mas se não tem Estado, não fica preso. Vale a pena ser vagabundo ou honesto nesse país hoje? Vale a pena ser vagabundo. Por isso que eu fiquei puto, porra. O negócio que vocês fizeram aqui com o Brigadeiro e outro cara que disse que eu era zoófilo, o comando dele, fez um vídeo dizendo que eu era defensor da zoofilia e apagou dois dias depois. O comando do cara, rapaz, que veio aqui, te concordo, o cara não fez um vídeo dizendo que eu era defensor da zoofilia e depois o cara tirou o vídeo e tal? O Nando Moura? Você não teve isso? É isso. Por isso que eu fiquei puto. Não. Vocês tinham... Mas aqui ou não? Não. Ah, ele falou lá no canal dele. Ah, tá. Os caras tinham plena razão e deixaram o Cogos enrabar eles, bicho. Os caras tinham toda a razão, os caras tinham todos os argumentos e partiram para a de homem e deixaram o Cogos enrabar os caras, bicho. Eu fiquei puto com isso ou não, hein? Eu fiz um debate com o Cogos, com o comando do cara, o professor Alexandre Costa, 20 dias antes, eu botei todos os argumentos, se o cara tivesse assistido, eles tinham botado para foder, não é isso ou não? Olha só, cara. Você debateu com o Cogos sobre o quê? Se Bolsonaro era ou não a maior cadela do PT e o maior traidor e covarde dos últimos 500 anos. Por quê? Qual foi o argumento que você usou? Basta você ver quem são as pessoas que ele indicou. Ah. Quem é Mendonça? Mendonça não é um petista, não dou dinheiro do bolso dele para Lula em 2002? Ele é um pastor verdadeiro ou ele serve o diabo? Ele teve carro comissionado com o Toffoli, sim ou não? Quem é esse Cássio Conká? Passou em algum concurso na vida? Quem indicou ele a tudo? Quem indicou o Tarcísio, esses caras astronautas, essa escória toda aí que eles colocaram lá em todos os cargos? Mais importante que sua opinião é seu compromisso pessoal, não é isso? Você tem filhos? Tem um. Se tiver uma dívida comigo e você souber que o certo é você entregar seu filho como escravo, mas você pode me dar calote e levar seu filho embora. Você vai honrar sua palavra ou você vai honrar seu compromisso pessoal de proteger seu filho? É o meu compromisso pessoal. Então, a primeira lição do curso do professor Olavo, quem ainda tiver motivação aí, recomendo altamente o curso online de filosofia, o COF. Inclusive tem um curso específico de formação política. A primeira lição é essa. Mais importante que sua crença pessoal é seu compromisso pessoal. Se você andar com vagabundo, se você andar com drogado, você vai achar que você é vagabundo, drogado, normal, não é isso? É. Ou não? Você chegou dizendo, eu tô com dor de cabeça. O cara, você dá uma cheiradinha aqui que resolve e resolvesse. Acabou, já começava, não é isso? O gasto alto de cocaína, não é isso? Exato. Pois é. O Bolsonaro andou com quem? Bastava isso. Não precisava de dizer que era pirata, de dar o cu pirata, não sei o quê. Não precisa nada disso. Dar grito, não é isso? Ameaçar o cara. Assista o verbade pra entender o que ele tá falando. Você concorda comigo? Que não precisava de ad homin, não sei o quê, agressividade, nada, não é isso ou não? É. Só argumentos na boa. Cássio é petista ou não é? Mendonça é petista ou não é? Tarciso é petista ou não é? Não é isso? Tarciso, eu não sei. Crime, rapaz. Governo da Dilma. Hein? Mas você chegou a... Você chegou a... E os exemplos, dá pra você botar 100. Vilas Boas. Quem fez Vilas Boas? Quem fez Santos Cruz ser general, não é isso ou não? Eles carregaram mala pra quem ou não? Eu não podia chegar aqui e perguntar. Quem fez esses caras ser generais? Eles devem a quem ser general? Eles vão mamar a quem, não é isso ou não? É.